Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantão da Oficina. Hoje vou mostrar para vocês aqui a revisão que a gente vai executar no HB20 1.0 de 3 cilindros, ano 2014. Esse HB20 veio de um inscrito aí do nosso canal do YouTube, agradecer ele pela confiança no nosso serviço, a gente tem se dedicado bastante a revisões automotivas aqui e ele viu alguns vídeos nossos no YouTube, viu que a oficina é perto da casa dele e trouxe aqui para fazer justamente o que é correto, revisão no seu veículo. Por que é o ideal fazer uma revisão galera? Deixar isso aí claro para o pessoal. Sempre quando você tem um problema no carro e leva no mecânico para resolver um problema pontual, se caso o carro tiver com algum outro problema você não vai identificar, você não vai saber o que está acontecendo. E esse carro aqui ele comprou ele há pouco mais de seis meses, não tinha realizado uma revisão, uma boa revisão ainda, trouxe para a gente aqui para poder fazer aquela revisão top das galáxias. E como que é feita essa revisão aqui galera? A gente vai entrar com o scanner no carro, vai ver se tem algum parâmetro alterado aí no sistema de injeção eletrônica, nós vamos fazer o teste do sistema de ignição, vou retirar a bobina e vela de ignição para ver a condição física dela, tá? Não adianta só olhar pelo osciloscópio para ver se está tudo ok, a gente tem que retirar o componente e ver se tem alguma avaria a mais. E lembrando galera, se por exemplo eu tirar a bobina aqui e já tiver defeito a bobina, já tem que fazer a substituição dela, se for nas três tem que trocar as três, bacana? Eu estou falando isso para vocês porque, quando você compra o carro e está rodando com ele, talvez você não está sentindo que o carro está com problema, mas bobina de ignição, o que tem de normal aqui na oficina é o seguinte, a pessoa vai vender o carro, dependendo da situação que a pessoa for vender o carro, ela, o pessoal parece que faz uma gambiarra danada, troca as bobinas de ignição, coloca a bobina velha, coloca vela de ignição velha e o carro às vezes funciona, bacana? Funciona, só que o cliente, o proprietário do veículo aí não está sabendo o que está acontecendo com o veículo dele. E quando a gente faz essa retirada para poder fazer aquela análise técnica, aí a gente costuma encontrar muitos defeitos, bacana? Então vamos partir para essa inspeção aqui do sistema de ignição, vamos fazer uma análise também da injeção eletrônica, vamos verificar o TBI do carro se está sujo, se estiver sujo nós vamos limpar ele também, vamos verificar aqui a questão do óleo de direção, se eu não me engano esse óleo de direção ele está bom, ele me disse que tinha feito uma troca já, o fluido de freio já fiz uma análise, está ruim, vamos testar a bateria, vamos testar o sistema de arrefecimento e vamos testar a suspensão do carro também, sistema de freio, bacana? Já está com as quatro rodas aqui desmontadas, vamos dar uma analisada nisso aí. E também galera, eu vou retirar a correia desse carro aqui, essa correia de acessórios, para poder dar uma analisada nela, eu vou ver se tirar aquele defletor lá embaixo, como se fosse um peito de asco pequenininho ali, se dá para olhar ela, se não der, eu vou retirar essa correia para analisar como está a condição física dela, para ver se ela não está muito deteriorada, beleza? Se estiver deteriorada, não tem muito o que fazer, tem que fazer a substituição, não tem aquele meio termo não. Agora, hoje em dia eu sinto que o pessoal tem muita dificuldade em identificar qual carro tem três cilindros e qual carro tem quatro cilindros, bacana? Se você abrir o capu do carro aqui, você pode analisar com muita facilidade nesse caso, por exemplo, que aqui é o coletor de admissão, tá? O coletor de admissão você vai olhar por essa capa aqui ó, onde está a entrada de ar, aqui fica o filtro de ar, vai entrar aqui o ar pelo TBI, entrou pelo TBI, ele vem para o coletor de admissão e tem um, dois, três coletores aqui no caso, três entradas, três dutos para a admissão do carro. E então esse carro aqui é um carro de três cilindros, beleza? Cada duto de admissão é para um cilindro e cada cilindro costuma ter duas ou quatro válvulas, beleza? No caso desse carro aqui, vamos supor, se ele tiver duas válvulas, serão seis válvulas, se for quatro válvulas por cilindro, vai ser um carro doze válvulas, bacana? Então vamos começar a fazer as análises que são necessárias, reclamações do cliente hein galera? A primeira coisa que a gente tem que ver são as reclamações. Quando o cliente traz o carro para fazer uma revisão, a primeira coisa que a gente faz é uma entrevista com ele para ver se ele tem alguma reclamação pontual a fazer e esse cliente, ele falou com a gente o seguinte, o carro está muito ruim para passar a marcha, está muito duro ali para passar a marcha, tem hora que a marcha não engata, reparei também que o pedal da embreagem está muito baixo, isso é um problema, esse carro tem embreagem hidráulica, possivelmente pode estar com alguma avaria ali. E ele reclamou também que está trepidando o pedal do freio de vez em quando, quando está com alta velocidade aí. Então, vou fazer a análise dos discos de freio, se caso essa falha persistir, eu vou trocar os discos de freio mesmo se ele não estiver em pena, bacana? Eu já peguei alguns casos aqui na oficina, que não identifiquei em pena no disco de freio, estava trepidando, trocou o disco e voltou normal. Mistérios do dia a dia da oficina. Então, vamos partir aqui para o início dessa manutenção, essa manutenção eu vou dividir ela aí pelo menos em duas partes galera, porque senão fica muito grande. Vamos tirar aqui primeiro esses equipamentos aqui que são os mais básicos para fazer uma análise no veículo. Primeiro, vamos testar aqui o sistema de freio para ver quanto que tem de contaminação nele. Olha, a peneirinha dele já está solta aqui, está até com um rasgo. Vou analisar para ver se compensa trocar isso aqui e se acha para comprar, porque isso aqui é perigoso que nem ache para comprar. Aqui o sistema de freio funciona da seguinte forma, tem um, dois, três, quatro, cinco LEDs. Se ele acender somente esse primeiro LED, está top, está bacana. Se acender o segundo ou o terceiro, ele vai estar entre um e dois por cento de contaminação com água. Lembrando que o fluido de freio só contamina com água, viu galera? A maior parte do contaminante dele aqui é com água que está no próprio ar. Ele é um fluido higroscópico. Se tiver com três ou quatro por cento de contaminação, é obrigatório fazer a troca do fluido de freio. Um e dois por cento não é obrigatório. Se a pessoa quiser trocar a troca, mas não é obrigatório. Então aqui ó, vamos ligar o equipamento. Primeiro o LED está aceso e vamos colocar ele lá no fluido de freio, em contato com esses dois terminaizinhos aqui embaixo. Vamos colocar ele em contato com o fluido para ver o que vai dar de contaminação aqui. Ele deu dois por cento de contaminação, porém quando eu inseri ele aqui a primeira vez, ó, três por cento de contaminação. Está vendo? Ele está piscando entre dois e três por cento de contaminação. Então nesse caso aqui o ideal é fazer a substituição do fluido de freio. E aí, faz a troca do fluido de freio e está resolvido? Nada disso, viu galera? Para fazer a troca do fluido de freio ali tem detalhes que tem que ser seguido. Tem um passo a passo que tem que ser seguido. A primeira coisa é esgotar todo o fluido de freio do carro. Esgotar ele. Se você não quiser esgotar também não tem problema, viu galera? Pode fazer somente a sangria. Mas aqui na oficina, como se trata de revisão, a gente tem que tentar identificar problemas no carro. Eu faço a seguinte forma. Eu esgoto todo o fluido de freio. Esgoto as quatro rodas. Retiro esse reservatório. Limpo ele. E depois que ele estiver limpo, aí sim eu coloco o fluido de freio e faço a sangria. Mas antes de colocar o fluido de freio, eu tenho que dar uma analisada no cilindro de freio que fica lá na roda traseira. Porque o contaminante de água que fica no fluido de freio costuma oxidar a parte interna dele e ele desgastar uma gacheta que tem dentro do cilindro de roda. E aí, meu amigo, não tem jeito. Ele começa a vazar. Tá? Esse vazamento de óleo pode acontecer tanto no cilindro de freio quanto no cilindro mestre. No cilindro mestre com menos intensidade, porque ele tem um curso ali que ele sempre obedece. Mas no cilindro mestre, né? E no cilindro de freio lá atrás, ele costuma acontecer com mais frequência. Então a gente tem que fazer essa análise mais completa. É um serviço que não é simples, não é tão rápido. Tem que retirar a tomada que vai, a tomada do fluido de freio ali que vai pro cilindro atuador da embreagem. E depois também tem que fazer a sangria nele. Bacana? Se não fizer a sangria no atuador de embreagem, ele vai ficar deteriorado, ele vai ficar sujo e vai desgastar com a mesma frequência dos outros componentes. Lembrando que o atuador da embreagem, ele é ativado pelo fluido de freio. Beleza? Até aí bacana? Então vamos começar aqui a fazer esse serviço. Ah não, ainda falta testar aqui ó. Fluido de enriquecimento. Vamos testar mais um. Pra testar o fluido de enriquecimento, vou usar esse equipamento aqui que é um termodensímetro da VURT. E aqui funciona da seguinte forma. Ele tem que mostrar pra gente entre menos, acima de menos 22, quer dizer abaixo de menos 22 aqui ó. Menos 22, menos 32, menos 40. Por aí que vai ter que mostrar pra gente ó. De menos 20 pra cima. Então, vou apertar primeiro esse êmbolo que tem aqui ó. E vou inserir ele lá no fluido pra poder captar o fluido que tem dentro do carro. E parece que tá com aditivo hein galera. Só que tem pouco. Tá vendo? Tá mostrando aqui 5. Na nossa escala aqui tá só no 5. 5 é reprovado praticamente. Tá vendo? Tá nessa parte de baixo aqui. Ele parece que tá com um pouco de fluido de freio. Possivelmente o pessoal deve ter colocado fluido, mas não na proporção correta. Isso costuma acontecer também. E agora como é que faz pra poder inserir fluido novo? Pra inserir o fluido novo, a primeira coisa que a gente deveria saber aqui é qual o fluido que já tem no carro. Bacana? Se a gente soubesse qual a marca do fluido, qual o tipo de fluido que tá no carro. A gente ia completar ele e ficar tranquilo, ficar bacana. Visto que ele não tá sujo viu galera. Ele tá com um pouco de fluido, mas tá com a quantidade ali baixa. Não é o ideal para o funcionamento do carro. Como a gente não sabe o que tem no carro, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que esgotar todo o fluido do carro também, fazer aquele enxague. Passar um limparradiador pra não sobrar nem um pouco de aditivo aí no sistema de arrefecimento. E depois inserir água desmineralizada com aditivo recomendado pelo fabricante. Beleza? Se o cliente quiser colocar o original do carro, a gente pode adquirir, a gente pode instalar o original. Não tem problema. Porém aqui na oficina a gente tem, nós temos aqui né, os produtos da Colby. Por enquanto temos dele na cor verde e na cor rosa. Qualquer um dos dois funciona a mesma coisa, isso aqui é só um corante. E antes de colocar ele, tem que passar o limparradiador pra tirar o resíduo que fica do fluido velho. Mas isso aí tudo viu galera, não é eu que estou falando que é obrigatório fazer não. A gente tem que passar pro cliente, o cliente que vai decidir se vai fazer ou não. Porque tudo isso tem um custo e tudo isso pode levar a outros problemas. Por exemplo, a gente vai fazer uma revisão aqui no sistema de arrefecimento, beleza? Bacana. Se o carro tiver com algum problema de corrosão no sistema, o fluido novo vai tirar essa corrosão, vai tirar esse ferrugem, esse detrito e vai acontecer do carro começar a vazar. Então o cliente vai ter que ficar alguns meses aí de olho no sistema de arrefecimento pra ver se vai vazar ou não. O correto é olhar pelo menos uma vez na semana, né? Outra análise que a gente pode fazer é da tampa do sistema de arrefecimento. A gente está vendo aqui que ela está em muito boas condições. Então possivelmente esse carro está com aditivo original, não rodou sem aditivo. E eu vou verificar com o cliente se ele quer somente completar de aditivo ou se ele vai querer fazer toda a troca, beleza? São recomendações da galera. Então aditivo a gente sabe que está com baixa proporção e agora vou fazer o teste da carga da bateria. Agora esse teste da carga da bateria, galera, me deixou uma dúvida muito grande. Já testei várias baterias aqui, nunca tive problema nenhum com o teste. Porém esse Fiat Argo que nós estamos entregando hoje, esse Fiat Argo aqui, ele deu um problema no teste. O teste mostrou para a gente que o carro estava com 100% de CCA da bateria. Estava com CCA bacana, estava funcionando ok. Só que aí eu comecei a testar esse carro desligado, coloquei o scanner nele, virei a chave do painel e comecei a testar o carro. E do nada, uns 15 minutos depois, quando eu fui ligar o carro, a bateria descarregou. Desse jeito. Então o CCA dela não está bacana. Ou o teste nos enganou aqui, né? Agora eu fico sem parâmetros para ter certeza se esse teste está ok ou se ele está nos enganando. Até hoje eu não tive problema, viu galera? Tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu tenho esse aparelho. Mas esse carro foi o primeiro que deu esse tipo de avaria. Então vou ter que fazer outros testes e avaliar se não compensa comprar um outro equipamento. Mas aí também vem outra questão que a gente tem que pesar, né? Esse aparelho é um aparelho barato. Ele custa aí 200, 300 reais. É um aparelho barato. Para fazer um teste no carro, eu cobro barato, cobro 30, 40 reais no máximo. Não costuma passar disso para fazer o teste de CCA. Se eu tiver que comprar um aparelho nacional, um aparelho certificado e tudo, o aparelho custa em média, um dos aparelhos custa em média 5 mil reais. É isso mesmo. Então esse teste nosso que custa 30 reais é no mínimo dobrar de preço. Entendeu? No mínimo dobrar de preço. Lembrando que se a pessoa estiver fazendo revisões, eu costumo nem cobrar essa análise. Então, tudo que a gente vai implementando de teste no carro é uma segurança a mais que vai ter, é claro. Porém, é um preço a mais que o cliente vai pagar. E aí, a gente tem que avaliar se o cliente vai querer pagar por esse tipo de serviço. Porque uma coisa é você pagar 30 reais para poder testar uma bateria. Outra coisa é você pagar 60, 80 reais para testar ela, para ver se ela está com problema. Porque depois, se ela estiver com problema, ainda tem a substituição do componente. Bacana? Mas, de qualquer forma, por enquanto eu vou utilizar ele, que é o equipamento que eu tenho. Eu consigo fazer também um teste com osciloscópio, com o analisador de sinal lá da Bosch, o FSA. Porém, igual eu falei para vocês, o valor é diferenciado, é outro valor que a gente cobra. Então, a gente tem que analisar se vale ou não a pena fazer teste em todos os carros dessa forma. Lembrando que esse carro não está com problema de funcionamento, viu galera? Ele veio para cá andando, está todo normal por enquanto. Então, vou colocar aqui ó, negativo no negativo. E a garra positiva. E essa bateria aqui, ela tem quanto de CCA? Esse aqui galera, é uma tristeza que o pessoal faz, ó. Eles colocam a etiqueta bem na frente, de onde você precisa pegar informação. E aí, baubau né? Ó, me parece que é 300, 300 amperes de CCA. Me parece. Isso aqui o pessoal não podia fazer dessa forma, né? Complicado. Aqui ó, vamos fazer teste. Bateria, convencional, norma CCA. Vamos colocar 300 amperes aqui. Bateria correta, 345 de CCA. Por que que ele está mostrando mais CCA do que o nominal da bateria aqui galera? Isso aí, porque o CCA que é feito o teste ali, é um teste que é feito a menos 18 graus. Como a gente, a oficina nossa aqui, não chega nunca a menos 18 graus. Ela vai mostrar sempre um pouco a mais do que o nominal da bateria. Bacana? Então, isso aqui são os testes iniciais que a gente costuma executar na oficina. Teste de bateria, do sistema de arrefecimento. Teste do fluido de freio. E no próximo vídeo, vamos mostrar para vocês a desmontagem de tudo aqui. E o que que a gente encontrou a mais de defeito para poder fazer substituição. Bacana? Não deixe de acompanhar nossos vídeos aí de 16 horas não, hein? Até mais.